Faz muito tempo que eu não escrevo nada Acho que foi porque a TV ficou ligada Me esqueci que devo achar uma saída E usar palavras pra mudar a sua vida Quero fazer uma canção mais delicada Sem criticar, sem agredir, sem dar pancada Mas não consigo concordar com esse sistema E quero abrir sua cabeça pro meu tema Que fique claro, a juventude não tem culpa É o eletrônico e fundindo a sua cuca Eu também gosto de dançar o pancadão Mas é saudável te dar outra opção Os meus heróis estão calados nessa hora Pois já fizeram e escreveram a sua história Devagarinho eu vou achando meu espaço Mas não me esqueço das riquezas do passado Eu quero a bênção de Vinicius de Moraes O Belchior cantando como nossos pais E se eu quiser falar com Gil sobre o Flamengo O que será que nosso Chico tá escrevendo? Aquelas rosas já não falam de cartola E do Cazuza te pegando na escola Tô com saudades de Jopim com seu piano Do Fábio Júnior com seus vinte e poucos anos Se o Renato teve seu tempo perdido O Rei Roberto outra vez o mais querido A agonia do Oswaldo Montenegro Ao ver que a porta já não tem mais nem segredos Tô perdido a sorte de escutar o Taiguara E Madalena de Van Lins beleza rara Verá morena tropicana do Alceu Marisa Monte me dizendo beija eu Beija eu, beija eu, deixa que eu seja eu Beija eu, beija eu, deixa que eu seja eu O Zé Rodrigues em sua casa no campo Levou Geraldo pra cantar um dia branco No chão de giz do Zé Ramalho eu escrevi Eu vi Lulu, Benjort, Maia e Rita Lee Pedir ao Beto o novo sol de primavera Ver o Toquinho retocando a aquarela Ouvi o Milton lá no clube da esquina Cantando ao lado da rainha Elis Regina Quero sem lenço e documento Caetano O Tijavan mostrando a cor do oceano Vou caminhando e cantando com o Vandré E a outra vida Gonzaguinha o que é Atenção DJ, faça a sua parte Não copie os outros, seja mais smart Na rádio ou na pista, mude a sequência Mexa com as pessoas e com a consciência Se você não toca letra inteligente Fica dominada limitadamente Faça refletir, DJ não se esqueça Mexa o popozão, mas também a cabeça A cabeça A cabeça A cabeça A cabeça, DJ A cabeça A cabeça, DJ não se esqueça Obrigado.